Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Fernanda aqui do canal Crochê Arte Vida e hoje eu venho mostrar para vocês as peças que eu confeccionei para minha pronta entrega, tá? Algumas peças estavam aqui inacabadas, né? Eu terminei e lembrando pessoal que todas essas peças que estão aqui eu fiz com sobras de barbante, tá? Ainda não acabei com as minhas sobras, tem bastante sobrinhas ainda, tá? E essas peças aqui eu fui confeccionando entre uma encomenda e outra, tá bom? Então eu resolvi trazer aqui para vocês verem como ficar, tá bom? Esse aqui pessoal é o tapetinho econômico, tá? Eu fiz eles nos tons melancia e rosa bebê, tá? Eu usei aqui o barbante Euro Roma, o melancia do Euro Roma. Então eu usei aqui o barbante fio 6 do Euro Roma na cor melancia, tá? E o rosa bebê, tá? Também Euro Roma. E esse modelinho aqui pessoal, ele tem ele no canal da Pat Kelly, tem ele também no canal da Luisa Delu, tá? É um modelinho bem conhecido. E o barradinho dele eu fiz em ponto leque, tá? E ponto alto relevo, tá bom? Fiz 4 carreirinhas. Esse tapete pessoal, ele ficou medindo 72 centímetros por 42 de largura, tá? E o peso de cada tapetinho, né? Individual ficou pesando 287 gramas esse tapetinho, tá? Fica um tamanho excelente. Aí pessoal, eu fiz o par, tá? Eu fiz o parzinho, ó. Ficou muito lindo esse tapete. Eu achei que as cores ficaram assim, muito lindas. Também fiz pessoal, esse modelinho aqui, tá? Esse modelinho, eu amo fazer esse modelo, sempre estou fazendo. Gosto muito de brincar com as cores. E é um modelinho espiral, né? Ou catavento, ou bumerangue, né? Tem bastante, né? Dele aqui na plataforma. E olha, eu coloquei o cru, né? O barbante número 6 na cor cru, o azul royal e o vermelho, tá bom? Todos eles no cru. E esse barbante que eu usei aqui, pessoal, é o fio 6 do ponta-fio, tá? Esse tapete, ele ficou medindo 69 por 44, tá? 69 de comprimento por 44 de largura, né? Tamanho excelente. Ficou bem grande. E esse tapete, pessoal, ficou pesando 285 gramas, tá? Bem econômico. É um tapete que eu gosto muito de fazer. Eu fiz o par também. Tá muito lindo. Meus filhos ficaram apaixonados com esse tapete. Não querendo para o quarto deles. Mas, cara, ficou muito lindo mesmo. Amei a combinação de cor, tá? Aí, ó. Posso se inspirar e brincar aí com as cores, né? Nos tapetes, tá bom? Também fiz esse aqui, pessoal, ó. Um degradê, tá? Esse modelinho aqui, ele é lá do canal da Temes, tá? Lá do canal Guria Crocheteira, tá? Se não me falha a memória, é esse mesmo. Mas eu vou estar deixando o link, tá? Do passo a passo dele aqui na descrição do vídeo, tá? Vale a pena. É um tapete, assim, muito rápido de fazer. Dá um efeito muito lindo, né? Você pode fazer esse na cor da sua preferência. Pode fazer ele todo de uma cor só. Ou então, né? Colocar mais cores, igual eu coloquei aqui, tá bom? Esse aqui, ele ficou medindo... Deixa eu olhar na minha coluna aqui. Ele ficou medindo 71 centímetros por 47, tá? Ele ficou bem grande e o peso dele, ele ficou pesando 401 gramas, tá bom? Eu usei o cru, tá? O verde, limão aqui. Usei esse verde aqui, que agora também eu esqueci o nome, a cor dele. E esse verde escuro aqui. Esse verde escuro aqui, pessoal, é sobrinhas no barbante neves que eu tinha aqui. E esse verde aqui, e esse verde limão também, esses dois tons aqui, ó. Esse e esse, é barbante piratininga, tá bom? Fica muito lindo. Dá um efeito muito legal nesse tapete. Fiquei apaixonada com esse tapete. Pessoal, também fiz esse tapetinho aqui redondo, olha, com desenho espiral também. Pessoal, tô encantada com esse tapete, tá? Gostei muito. Eu nunca tinha feito assim. E vim fazendo, ó, usando sobrinhas também, tá? Misturando as cores. Não fiquei procurando combinar as cores, não, tá? Fui colocando e eu gostei muito do resultado que deu, do efeito que deu no tapete, tá? Eu fiz ele, ele ficou medindo 71 centímetros de diâmetro, tá? E o peso desse tapete é de 486 gramas, tá bom? Fiz ele todo no fio 6, tá? Fiz o barradinho dele no preto. Gostei muito do resultado que deu, o efeito. E já quero fazer mais, tá? Tô querendo fazer outro porque eu gostei muito. Fiz também, pessoal, com a sobra de barbante, que eu tinha ali do Euro Roma, o azul bebê, eu fiz esse porta-pano de prato, tá? Coloquei aqui o azul royal e fiz o acabamento com o azul bebê. Fiz a florzinha no azul bebê. Aqui eu usei a argola de acrílico, tá? E aqui é a argola com barbante, ó. Ficou muito lindo, tá? Eu usei o fio 6 do Euro Roma e esse aqui é o mesclado, né? Barroco multicolor, tá bom? Fiz também esse jogo de banheiro, né? Três peças, fiz a tampa do vaso e os dois tapetinhos do chão, tá? Eu não fiz o tapetinho de encaixe, né? De encaixe no vaso. Eu fiz os dois do chão iguais, tá bom? Olha que lindo que ficou. Eu amo esse modelo de tapete, pessoal. Eu amo. E fiquei encantada com esse jogo aqui, tá? Eu quis fazer ele assim simples, cogitei a ideia de colocar flor, mas eu preferi deixar ele assim, tá? E pessoal, o barbante, o barbante que, né, do azul não deu pra eu fazer nem a redinha, não sobrou. Aí o que eu fiz? Eu fiz a redinha no azul royal, tá? Por isso que eu falei com vocês que eu cogitei com a flor, né, com o azul royal, mas não achei melhor deixar assim. Vamos ver. Depois, se caso eu decidi colocar alguma coisa nele, eu mostro pra vocês, tá? Mas eu gostei muito desse jogo, tá? Gostei muito do trabalhinho dessa semana, né? Como eu disse pra vocês, eu fui fazendo entre uma encomenda e outra, né? Alguns aqui já estavam até, né, começados, o trabalho tava parado, né? Esse aqui, pessoal, eu já tinha esses dois aqui prontos, né? Que tinha, eu coloquei na pronta entrega, né, na sacola de revendedora. Pessoal, ignora aí, meu pet tá meio bravo ali com alguma coisa. Então, eu tinha colocado, mas ele voltou. Então, tava aí parado. Falei, então, vou agregar mais alguma coisa. Aí, eu desmanchei um outro tapetinho que eu estava fazendo, tá? E fiz a tampa, a tampa do vaso. Tá bom? Então, pessoal, foi essa a minha produção, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí no comentário, nos comentários, qual que vocês gostaram mais, né? Qual modelinho, a cor, né? Se vocês gostaram, deixa aí pra mim, tá bom? Eu vou gostar muito de ver o comentário de vocês, tá bom? De responder. Então, eu peço a você que não esqueça de deixar o seu joinha aqui pra mim, pra me ajudar, tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho na opção todas, né? Pra que toda vez que eu postar algo aqui no canal, você possa receber a notificação, ok? Então, ó, que esse meu trabalhinho sirva pra inspirar vocês, tá bom? E um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus